minhas cordialidades a todos que nos assistem somos o grupo 3 nosso grupo é constituído por mim, Daniel pelo Eric Cordeiro, pelo João Vitor pelo Taylson, pelo Eduardo Aquino e também pelo Luiz de Cauã nós vamos apresentar o Santuário Celestial e o Sacerdócio de Cristo pode passar para mim, Taylson, por favor eu vou começar aqui pelo Santuário Celestial se ele é figurativo ou real o Eric vai dar continuidade com as implicações para o Sacerdócio de Cristo e também vamos desenvolver durante o trabalho Cristo entrando no Santuário ou no Santíssimo, em Hebreus e as implicações para a profecia bíblica e o Sacerdócio de Cristo dentro desse contexto pode passar, Taylson, por favor bem, Santuário Celestial como figurativo ou real? passa aí, Taylson passa mais uma formas de interpretação do Santuário durante muito tempo nós vamos falar aqui na verdade das três abordagens principais na verdade vamos falar de duas abordagens principais uma terceira que existe mas quase não é comentada mas aí dentro do desenvolvimento da ideia vale a pena a gente lembrar que durante a história da interpretação do Santuário em especial no livro de Hebreus muitas vezes nós falamos de coisas superficiais se foi falado a respeito de muitas coisas superficiais como por exemplo sobre o filo no livro de Hebreus às vezes uma ênfase em um determinado assunto não tão importante quando na verdade estávamos falando ali do serviço sacerdotal de Cristo no Santuário em nosso favor e as prefigurações do Santuário Terrestre em relação ao Santuário Celestial pode passar, por favor, Eric então esses estudos foram muito vazios pode passar mais um, Thaílson e aí a gente vai falar dessas três eu vou mencionar aqui as três formas de interpretação mas vamos focar apenas em duas a primeira seria na forma metafórica e essa forma metafórica é aquela que enxerga tudo como uma metáfora como uma coisa ilusória uma coisa figurativa ela perde muitas coisas importantes dentro da doutrina do Santuário ela perde muitas coisas importantes do que o livro de Hebreus traz ao passo que ela considera tudo como uma simples imagem como nada tendo que ver com a nossa realidade como nada implicando no serviço de Cristo existe uma forma literal de se enxergar a doutrina do Santuário na verdade o Santuário em Hebreus que seria tudo o que existe dentro do tabernáculo tudo o que existe dentro do Santuário existe uma correspondente exato no céu então essa seria a forma literal de se enxergar tudo o que está ali o que não pode ser verdade essa é a escola na verdade essa é a que eu iria considerar como terceira mas vou colocar ela como segunda aqui e já vou descartar ela porque nós não temos dados suficientes para a gente ter certeza que tudo o que está aqui tem da mesma forma no céu inclusive não só não temos certeza nós encontramos limitações porque o Santuário Celestial ele não é maculado pelo pecado o Santuário Celestial está no plano de Deus ali que ele enxerga está ali na sua presença então existem muitas implicações já óbvias que por isso a forma literal não é o ideal para nós pode passar mais um aí Thaís da gente enxergar o que a gente mais concorda é a forma literalizante que literal por equivalência a gente acabou traduzindo que seria o seguinte à medida que nós temos informações concretas sobre determinados assuntos nós podemos afirmar que encontramos a literalidade dentro da equivalência da dinâmica do relacionamento entre nós e Deus e dentro daquilo que ele quis revelar para nós dentro do plano dele dentro de um Santuário Celestial então muitas das figuras elas que são símbolo do que existe no céu elas são literais por equivalência elas não encontram uma correlação exata dado o caráter diferente das duas ao mesmo tempo que elas nos passam a ideia que existe no céu um Santuário existe a compartimentalização dentro do céu isso tudo é importante isso tudo é importante para o livro de Hebreus isso permeia o livro de Hebreus em vários pontos e isso também é importante para a doutrina do Santuário enfim, essa é a dinâmica do relacionamento entre Santuário Terrestre e Santuário Celestial pode passar eu acho que essa já é a parte do Eric Olá bom, então eu vou falar um pouquinho sobre as implicações para o sacerdócio de Cristo do que o Daniel tinha comentado até então pode passar para mim por favor Thailson bom, as implicações se a gente for pensar no Sacerdócio de Cristo e no Santuário Celestial de forma metafórica bom, primeiro que a atividade do sacerdote ele depende de um santuário físico então a gente imaginar sacerdote só faz sentido dentro de um santuário físico entendeu? a gente encontra exemplos obviamente antes disso do sacerdócio familiar mas ainda assim ali também tinha uma forma mesmo que básica que era o altar que era o sacrifício tinham elementos ali para se formar também uma adoração através de sacrifícios então isso também era físico então quais são esses elementos então se isso é tudo metafórico então se o santuário é metafórico Jesus como sacerdote também é metafórico e ele não exerce nenhuma função prática do sacerdócio então ele metaforicamente seria um sacerdote também só simbologicamente então as atividades salvíficas de Jesus então se encerrariam na cruz porque ele não não tem nenhuma atividade além dessa além da cruz para salvar as pessoas ele não tem um sacerdócio a ser exercido só que obviamente isso vai contra o livro de hebreus e contra o que a gente entende através de santuário também então por isso essa não é a melhor explicação Jesus é de fato o sacerdote ele exerce papel de sacerdócio não só metaforicamente e a gente vê que também existe um santuário que é celestial como o como o Daniel especificou para a gente pode passar Thailson por isso a gente chega num outro extremo então a gente tem num extremo a teoria metafórica que a gente já viu que não é a melhor e na outra a gente tem a da forma literal que é o que? que o santuário é exatamente do jeito que ele era aqui na Terra e primeiro o primeiro ponto e o principal o santuário celestial ele é reduzido então a uma forma terrestre então a gente reduz o santuário ao invés de aumentar ele isso não quer dizer que os elementos que tem no santuário terrestre não tem no santuário celestial muito pelo contrário os elementos que foram descritos no santuário terrestre eles tem também no santuário celestial mas não só isso a bíblia vai ampliando que existe mais existe mais do que a gente conhece existe mais do que foi dito pra gente lá então ele essa forma literal então ela diminui só ao que é terrestre e Jesus precisava ter morrido por exemplo no pátio mas então se é do mesmo jeito se a forma literal do mesmo jeito que aqui na Terra é lá no céu Jesus morreu aqui na Terra não morreu no pátio do santuário celestial então a gente vê que existem elementos metafóricos né porque se o santuário é da mesma forma que foi descrito sendo lá no céu então Jesus teria que ter morrido aqui né desculpa Jesus teria que ter morrido lá no santuário celestial né não aqui bom Jesus deveria seguir os mesmos ritos do santuário terrestre por exemplo a purificação do santuário ela é anual mas o santuário celestial não é purificado anualmente ele foi começou a purificação dele em 1844 e agora Jesus exerce a função de purificação do santuário também mas isso não acontece anualmente também lá no santuário celestial não são feitos sacrifícios diários no santuário celestial então a gente vê um problema grande com a teoria da forma literal também pode passar por favor Thailson a gente chega então nas implicações da forma literalizante né que está escrito só literal né mas é a forma literalizante que é o que os detalhes do santuário então eles são dados na terra né o santuário os detalhes os detalhes do santuário dados aqui na terra eles são em boa parte simbólicos apesar de provavelmente ter lá em cima mas eles significam algo e o principal é o que eles significam né mas isso não exclui a literalidade do ambiente né e não o reduz só o que está na terra traduzindo tem o que tinha aqui na terra né mas tem mais tem mais coisa lá né e o que que isso implica então na forma na sacerdote de Cristo Cristo então ele é sumo sacerdote e sacerdote de forma literal mas de forma metafórica também Jesus não exerce um trabalho igual ao do sacerdote mas todos os sacerdotes que passaram por essa terra que tiveram esse título então eles simbolizaram e exerceram sacerdotes que seriam exercidos de forma concreta e imaculada e sem pecado e definitiva por Cristo então o sacerdócio de Cristo ganha um final pro que já foi exercido por outros sacerdotes durante a história eu acho que é isso então agora a gente vai ficar com a próxima parte Olá amigos tudo bem eu fiquei responsável aqui pra responder uma pergunta muito importante para o nosso andamento do nosso trabalho e até mesmo para a doutrina do santuário nós temos aqui Cristo Cristo entrou no santuário ou no santíssimo em Hebreus porque essa pergunta é muito importante porque muitos teólogos muitas pessoas indagam a doutrina adventista sobre o santuário de que Jesus não entrou no lugar santíssimo no santíssimo em 1844 e sim neste momento em que Hebreus descreve o autor de Hebreus descreve ali no novo testamento Hebreus capítulo 9 verso 12 finalzinho dele diz assim por meio de sangue de bodes e de bezerros mas pelo seu não por meio de sangue de bodes de bezerros mas pelo seu próprio sangue que seja falando ali a respeito de Jesus entrou no santo dos santos uma vez por todas tendo obtido eterna redenção se nós olharmos para esse texto a leitura dele lida se entende que Jesus entrou após sua ascensão ao céu no santo dos santos pelo menos nessa versão que nós lemos a gente tem essa compreensão contudo não é exatamente assim a tradução que a bíblia é o meio da revista atualizada ela ela traz essa esse 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 problema como trazendo como santo dos santos isso ele tem gerado uma compreensão e um problema muito grande ao ministério sacerdotal de Cristo e a gente precisa também tomar um cuidado quanto a isso e o que nós iríamos estudar aqui bom eu procurei trazer ali um pouco do original a palavra a guia e a palavra santo dos santos ela vai trazer ali a guia ou a guion e é interessante que essa essa palavra a guia ela tem ser derivados e ela aparece mais de 233 vezes no novo testamento 19 delas estão em hebreus com esses com esses capítulos que eu estou mostrando aí pra vocês é a hebreus 8 2 hebreus 9 hebreus 9 2 hebreus 9 3 e então hebreus 9 12 que é a maior lida então olhando pra essas versões a gente vê que a palavra a guia aparece só que a expressão tá a guia é usada apenas em hebreus a palavra a guia ela é usada em outras vezes no novo testamento mas tá a guia é usada apenas em hebreus aí é interessante nós notarmos que o autor ele não estava querendo se referir a o local mas sim também a o ministério de Cristo Jesus então a intenção dele não era se referir ao local contudo fez a referência e a gente vai dar mais uma analisão passando mais um pouquinho aqui tá a guia tá a guia no Pentateuco e em Daniel elas aparecem e elas aparecem como uma forma de essa expressão ela corre mais de 20 vezes aí no livro de Daniel e na Septuaginta quando a gente olha e o estudo dessa palavra sobre as poções da Septuaginta ela tem uma grande importância pra entendermos esse esse contexto de hebreus né e quando a gente olha deixa eu passar aqui a gente tem aqui também essa expressão deixa eu passar aqui essa expressão aqui aparece em Levítico números e você percebe que essa essa comparação né tem tem com relação a tá a guia santuário tá a guia santíssimo é coisas consagradas é enfim e assim vai essa palavra ali no no hebraico também e é interessante que essa palavra ela é importante nós entendermos que a melhor é a melhor tradução para ela tanto pela Septuaginta quanto com uma bíblia de Jerusalém enfim é santuário entendendo que a melhor leitura quando nós lermos aquele texto deixa eu voltar aqui pra vocês lerem de novo essa melhor leitura desse finalzinho aqui seria assim não por meio de sangue de bodes de bezerros mas pelo próprio seu próprio sangue entrou no santuário uma vez por todas tendo obtido eterna redenção então nós entendemos de acordo com a origem a origem da palavra e também os estudos que a palavra mais que se encaixa não seria santo dos santos mas santíssimo com o contexto ali desculpa no contexto de santuário então ele entrou não no santo santo dos santos mas ali então ele entrou no santuário é muito importante o João vai dar continuidade a esse assunto Amigos eu fiquei com a responsabilidade de tratar sobre as implicações para a profecia bíblica e o sacerdócio de Cristo adiantando eu escolhi algumas argumentações três argumentações pra gente estar tratando sobre essa questão o próximo slide vai falar sobre a primeira sobre a primeira argumentação que eu busquei ao tratar desse assunto pra nós as profecias bíblicas e o sacerdócio de Cristo todas as revelações divinas aos profetas elas tinham como intuito de ser para a nação aos seres humanos que recebessem a ser uma forma didática pra que assim eles pudessem juntos entender a forma como Deus se relacionaria com eles mas também ser uma forma de trazer lições é mostrar aquilo que Deus queria mesmo apresentar pra humanidade né então as revelações divinas é pra mostrar pra nós a forma como Deus se relacionaria de uma forma didática é pra isso você passou adiantou nesse slide mas pode manter nele mesmo também outro ponto que a gente devemos tratar é que as representações do sacerdócio a terrestre aqui era representações práticas de como seria o sacerdócio de Cristo né então as revelações bíblicas são representações visíveis de como seria né o sacerdócio de Cristo não que seria igualzinho porque Hebreus capítulo 8 verso 5 fala que tudo que acontecia aqui na terra era a sombra das coisas celestiais ou seja era uma forma didática João na verdade quando está no novo evangelho você percebe que eles tinham essa noção João olha pra Jesus lá no capítulo 1 versículo 29 do evangelho de João João Batista fala assim eis o cordeiro de Deus que tira o pecado quando nós olhamos pra o santuário terrestre e olhamos para o santuário celestial a gente entendemos que as grandes repartições do santuário aqui pra nós era a forma didática pra mostrar as grandes divisões do trabalho do ministério de Cristo Jesus ela é uma arte para que o profeta ela fala assim assim como o ministério de Cristo devia constituir em duas grandes divisões ocupando cada uma delas um período de tempo e tendo um lugar distinto no santuário celestial semelhantemente o ministério típico consistia em duas divisões o serviço didático e o manual e a cada uma delas era dedicada a um compartimento do taberná interessante não é? Continuando a segunda argumentação nossa é o sacerdócio de Cristo no santuário celestial para interpretar as escrituras então o santuário e a sua ministração ministrações era pra tipificar o que Cristo faria e faz por nós esse é o primeiro ponto ou seja ao olharmos pras escrituras ao olharmos pras profecias bíblicas pro sacerdócio de Cristo aquilo que os sacerdotes faziam era pra tipificar Cristo Jesus pra gente entender o processo que é a salvação o que eu acho mais interessante ainda nós sempre devemos olhar para o santuário com olhar de busca pra entender ao longo da narrativa bíblica as apresentações e os padrões que há na semelhança entre o santuário celestial pra gente compreender as escrituras quando nós olhamos pra isso também nós percebemos que o santuário era o centro da obra salvivífica para o contexto dos israelitas mas quando nós olhamos para o contexto de apocalipse e hebreu nós vemos também que o santuário celestial é a verdadeiro centro da obra salvífica de Deus divino então apocalipse fala nós vimos também tronos nesses assentados aqueles quais foram dada a autoridade de julgar e ainda as almas dos descapitados por causa do testemunho de Jesus bem como por causa das palavras de Deus tantos quanto não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem não receberam a marca na fronte e na mão ele ter reinar com Cristo durante mil anos e aí eles estando lá na cidade santo já estando ao lado do senhor quando nós olhamos pra essa questão de a gente olharmos pra olharmos pro santuário como a obra central da salvação nós chegamos no terceiro argumentação que é o grande conflito e o sacerdócio de Cristo que é a nossa terceira argumentação aí o senhor pode adiantar pra nós por gentileza nesse slide e aí adianta mais uma pra nós aí o senhor fazê-me favor nós chegamos nos dois grandes pontos que o grande conflito é apresenta sobre o sacerdócio de Cristo lembrando que satanás começou a grande rebelião lá no céu tratando de estar na presença de Deus e lembrando que santuário é sempre repetindo a questão da presença de Deus estar diante de Deus levar as ofertas diante do senhor então o grande conflito começou atacando diretamente a Cristo Jesus ao seu caráter a quem Deus era e aí nós destacamos dois pontos que é fundamental que é visto no sacerdócio de Cristo e é tipificado também em Melquisedeque né que ele tanto ele era rei quanto também sacerdote do Deus Altíssimo então a questão de Jesus ser rei e ser sacerdote está intimamente ligado a ser um rei justo representando a justiça de Deus e também Jesus ser sacerdote representando assim o sacerdote que salva o sacerdote salvador representando a misericórdia de Deus lembrando que Satanás atacou dizendo que Deus não poderia ser justiça e misericórdia ao mesmo tempo ele seria uma coisa ou seria outra e aí mostrando-se no sacerdócio de Cristo a gente podemos olhar e ver que sim Deus é justiça e Deus é misericórdia ao mesmo tempo Deus consegue imputar a sua justiça diante dos pecadores que recebem a salvação e também consegue imputar a sua misericórdia também colocando-se no lugar do pecador Jesus pagou o preço por nós na cruz pagou o preço do pecado por nós mas Jesus também cumpriu a lei de Deus foi justo também diante do nosso universo e também diante do nosso mundo esse é o sacerdote de Cristo e para fechar essa parte gostaria de falar que Jesus ele foi o sacerdote sumo sacerdote e o sacrifício e respondendo as perguntas iniciais os textos que nós abordamos e que buscamos com a compreensão eles trazem um momento de inauguração do santuário se a gente puder afirmar e colocam umas passagens ali em Levítico também e essa passagem ela é precisa em falar sobre que o sacrifício que foi aceito o sacrifício que foi feito sem mácula o sacrifício de Jesus e a gente vendo o texto da grandeza desse sacrifício a gente fica fica difícil encontrar pecado confessado que esse sacrifício não seja suficiente para perdoar aí a gente percebe que em outras palavras a gente pode dizer que onde abundou o pecado superabundou a graça Muito bem mais uma vez nosso cumprimento a todos eu e o Luiz a gente ficou com a aplicação ministerial e a gente escolheu fazer algo um pouco mais diferente fora do comum aproveitando também como a última matéria nossa com o pastor Mili a gente quis fazer uma homenagem especial para ele também e aproveitar para expressar como foi bom esse desenvolvimento da matéria e do tema e diante disso a parte de aplicação que nós escolhemos foi produzir uma música com o tema do santuário celestial no qual fala sobre o sacerdócio de Cristo no céu e a gente escreveu essa música a gente escreveu a letra fez a melodia e convidamos dois amigos com o dom musical a gente a nossa área para poder cantar essa música no qual ficou muito legal ficou muito boa e essa foi a nossa escolha da parte de aplicação no qual vocês vão ouvir agora a música que nós escrevemos pode passar os slides temos que é um sacrifício que é um sacrifício E ofereceu em nosso lugar E a cruz do calvário Pra toda a humanidade Foi um altar Mas não foi o fim Segurando as quais Pois Ele ressuscitou Na eternidade Até o final A cruz do calvário Original Apaga Os vossos pecados Cristo sacerdote Celestial A cruz do calvário A ordem de jornal Carrega Os nossos pecados Cristo sacerdote Celestial Amém, Deus está claro Que no céu há um santuário Tudo a terra se espelhava Novas profecias Já contava que a luz do trono de Deus Pelos séculos e séculos já brilhava No céu há um santuário Original Apaga os nossos pecados Cristo sacerdote e celestial O santo barulho Original Apaga os nossos pecados Cristo sacerdote e celestial É Jesus o nosso salvador É Jesus o nosso mediador É Jesus o Deus que vence a morte É Jesus o nosso sacerdote É Jesus 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 e essa é a música final no caso esse é o resultado do trabalho no qual a música ficou com o tema o santuário original e agora o Eduardo vai estar explicando aí a parte final que é a parte da atividade isso exatamente, a gente também criou a atividade como praxe da matéria aí a gente tem o QR Code se você quiser estar assistindo esse vídeo aí agora no computador, quiser escanear com o celular, pode escanear mas a gente também vai mandar o link tanto da música separado no Youtube como também o link que dá atividade no grupo da sala e vai estar no AVA também então foi esse o nosso trabalho a gente espera que todos tenham desfrutado bem e é isso aí é isso aí pessoal